Hoje vamos falar sobre o velho Logan Antes de começar esse vídeo sobre o velho Logan, se você não é inscrito, se inscreva Se você é inscrito, curta, compartilhe, ajude o Diplomacia Nerd e todos os seus parceiros a crescerem mais e mais, ok? Bem-vindos meus caros diplomatas, hoje eu trago pra vocês aqui uma história que é paralela ao arco principal de Guerras Secretas Que é o velho Logan, não é uma história tão comprida de se ler sobre o personagem Ela tem 52 páginas, é uma leitura bem rápida, eu acho que com a gente uns 20 minutos você consegue ler isso aqui Porque a primeira história não se mostra muito balão, então é o Wolverine ter noção de contas aí com o Gladiador E logo em seguida, ele se despedindo da filha do Luke Cage, que está cuidando de bebê Hulk E assim, ele faz uma nova jornada em busca de algo que ele estava suspeitando Porque ele encontrou a cabeça de um Ultron e nisso aquele instinto dele voltou e ele quer saber o que está acontecendo Quem não está muito situado ao velho Logan, quem quiser saber um pouco mais sobre, vai ter que dar uma lida nisso daqui Que é o velho Logan, que saiu pela Salvat, e eu acho essencial porque aqui nessa velho Logan Começou com o Wolverine se escondendo aí de todo mundo 50 anos aí se passaram e ele tinha feito algo horrível e ninguém sabia, até o fim da história eu fui saber Atenção, se você não leu o velho Logan, por favor, pule essa parte Porque a partir de agora a gente vai ter spoilers Que foi o mistério, fez uma ilusão e acabou que o Wolverine matando todos os X-Men E nisso ele fez a jornada dele de se isolar do mundo, ficar de boa, constituir família Até que um dia a família dos Hulk chegaram nesse sítio e tocaram terror, mataram a família do cara E nisso a mente do Wolverine, ó, voltou a pensar daquele forma animalesca E nessa era aqui, tudo que era de errado aconteceu, né cara, catástrofe, heróis morrendo Heróis tomando contra o território, vilões tomando contra o território Até que você vai ter lá, tipo, o Gangue do Motaqueiro Fantasma, lugar onde fica os justiceiros Cara, é muita coisa que aconteceu aqui nesse quadrinho E eu falo pra vocês que vale a pena ler, porque é um material de qualidade Até que não sei se vai ser ainda disponível em banca Pode ser que tenha livrais especializados Ou se não, o mais fácil a fazer é entrar nos grupos de quadrinhos E ver quem está vendendo pelo preço bom Porque eu falo pra vocês, vale a pena ler Porque aqui é essencial pra você estar entrando de cabeça nessa história aqui Na primeira história, como eu disse, não é muita coisa que eles se falam Na segunda história, nós temos aí o Mojo juntando todos os Wolverines Eu não sei como, mas ele juntou todos os Wolverines em uma realidade E nisso eles estão batalhando pra passar naquela coisa dele lá, da Mojo TV e tal E assim garantir o entretenimento da galera que gosta de ver ali a bagaça acontecer, né? Eu espero que na próxima coleção tenha mais coisas Porque assim, essa daqui não introduziu muito bem, sabe? Ela mostrou alguma coisa, mas nada assim em especial Na segunda edição eu espero muita porradaria, muito sangue, muita violência Porque o Wolverine dessa era aqui, ele era foda pra caralho E não deixava assim muita coisa passar despercebida Porque depois que os Rooks fizeram o que fizeram com a família dele Ele já não tinha mais nenhum senso de bondade E sim, sempre o senso de justiça Foi o que aconteceu bem no começo dessa história aqui Se você está curioso, está em banca ainda Você consegue pegar esse volume E também todas as outras que estão fazendo parte dessa guerra secreta Ainda tem aquela realidade do casamento do Homem-Aranha, né? Se tivesse continuado e tal Tex-Man era do Apocalipse Nós temos aí também Guardiões da Galáxia E um que eu achei legal que eu estava lendo Que é a Guerra das Armaduras Que também, lógico, eu vou vir falar pra vocês Um aluno que está acontecendo aí nessa guerra secreta Se vale a pena ou não Essa daqui eu falo pra vocês que vale a pena Pelo tanto de página que tem e pelo valor que ela é, né? Tá aí o preço de R$7,90 Você consegue encontrar em qualquer banca Isso aí está muito fácil de você adquirir Pra você que está querendo aí Ver um pouco mais da guerra secreta Isso aqui não é necessário Ler aquele arco Porque isso aqui é uma história totalmente fechada E voltada Somente pra esse universo aqui Somente pra esse universo aqui Onde tinha o Velho Logan Ok? E vamos esperar o número 2 sair Pra gente saber o que está acontecendo com o Wolverine Aqui nessa era Beleza? Bom, meus queridos diplomatas Eu vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça aí De dar aquele like pra gente Compartilhar Chamar seus amigos A galera Se você tem alguma dúvida Alguma sugestão Se você quer mandar alguma coisa aí pra gente Entre em contato Tanto no nosso e-mail Que é o diplomacianerd Arroba gmail.com Ou você pode estar entrando no nosso site Que é o www.diplomacianerd.com.br E nós estamos alimentando ele aos poucos Pra trazer muita informação pra vocês Ok? Meus queridos diplomatas Vou ficando por aqui Um abraço Fui Tchau 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 Tchau